Ahhhh! Ahhhh! Hummm! Os Pequerruxos Tamanaki! Olá amiguinhos! É hora de brincar com as cores! Vamos adivinhar qual cor do que tinha se avançando? Isso é a cor da abóbora! Esse é o cor da uma cenoura! E por último, é a cor do peixe palhaço! Então, qual será a cor misteriosa? É a laranja! Muito bem! Muito trabalho! E você saberia dizer quais são os objetos cor de laranja nessa cena? O suco! O bolo! O guardanato! É isso mesmo! Achamos todos os objetos cor de laranja! E o que podemos estar antes da cor é laranja! Uma laranja! Plim! Podemos pintar raposa! Plim! Uma boia! Plim! Um bolo de trânsito! Plim! É hora de brincar com as cores! É hora de brincar com as cores! Vamos adivinhar? E qual cor do Tinho está pensando? Esse é a cor do pneu! Também da cor do urubu! E por último! É a cor da pantera! Então, qual será a cor misteriosa? É o preto! Muito bem! Muito trabalho! Vocês saberem dizer quais são os objetos pretos dessa cena? O controle remoto! O vaso! O sofá! Isso mesmo! Achamos todos os objetos pretos! E que podemos pintar a cor preta! O piano! Plim! Podemos pintar o gato! Plim! Podemos pintar o gato! Perto de xadrez! Plim! Uma catola! Plim! É hora de brincar com as cores! Vamos adivinhar? Em qual cor do Tinho está pensando? Esse é a cor do morango! Também é a cor da cereja! E por último! É a cor do cabelo da Dudinha! Então, qual será a cor misteriosa? É o vermelho! Muito bem! Muito trabalho! Vocês saberem dizer quais são os objetos vermelhos dessa cena? O celeiro! O trator! E o carrinho de mão! Isso mesmo! Achamos todos os objetos vermelhos! E que podemos pintar dessa cor vermelha! Uma maçã! Plim! Podemos pintar o telefone! Plim! O tomate! Plim! Uma pimenta! Plim! É hora de brincar com as cores! Vamos adivinhar? Em qual cor do Tinho está pensando? Essa é a cor do oceano! Também é a cor do céu! E por último! É a cor do teu amigo Juninho! Então, qual será a cor misteriosa? É o azul! Muito bem! Muito trabalho! Vocês saberem dizer quais são os objetos azuis nessa cena? O tênis! O travesseiro! E o abajur! Isso mesmo! Achamos todos os objetos azuis! E que podemos pintar dessa cor azul! Do carro! Plim! Podemos pintar o pássaro! Plim! Do peixe! Plim! Plim! Uma camiseta! Plim! É hora de brincar com as cores! Vamos adivinhar? E qual cor do Tinho está pensando? Isso é a cor do leite! Também é a cor da neve! E por último! É a cor do dente! Então, qual será a cor misteriosa? É o branco! Muito bem! Muito trabalho! Vocês saberem dizer quais são os objetos brancos nessa cena? A geladeira! O micro-ondas! E o fogão! E o fogão! Isso mesmo! Achamos todos os objetos brancos! E que podemos pintar nossa cor branca! O uso pular! Plim! Podemos pintar o vestido de noiva! Plim! Podemos pintar o vestido de noiva! A lua! Plim! Ou o monaco de neve! Plim! Plim! É hora de brincar com as cores! Vamos adivinhar em qual cor do Tinho está pensando? Essa é a cor da uva! Então é a minha cor da berinjela! E por último, é a cor do macacão da nudinha! Que então, qual será a cor misteriosa? É o roxo! Muito bem! Bom trabalho! Vocês saberem dizer quais são os objetos roxos nessa cena? O escorregador! O balanço! E gira-gira... Isso mesmo! Achamos todos os objetos roxos! Que podemos pintar usando a cor roxa! Um vaso! Plim! Podemos pintar violetas! Plim! O repolho roxo! Plim! Um laço! Plim! É hora de brincar com as cores! Vamos adivinhar em qual cor do Tinho está pensando? Isso é a cor do chocolate! Com a minha cor na terra! E por último, é a cor na cabelo do Pipinho! Que então, qual será a cor misteriosa? É o marrom! Muito bem! Bom trabalho! Vocês saberem quais são os objetos marrons nessa cena? A cadeira! No quadro! Porta reentrada! Isso mesmo! Achamos todos os objetos marrons! Que podemos pintar essa cor no marrom! Urso! Plim! Podemos pintar o grande café! Plim! Plim! Cavalo! Plim! Os sapatos! Plim! Plim! É hora de brincar com as cores! Vamos adivinhar em qual cor do Tinho está pensando? Isso é a cor do Flamigo! Também é a cor do sorvete de morango! E por último, é a cor do macacão da Aninha! Então, qual será a cor misteriosa? É o rosa! Muito bem! Por trabalho! Vocês saberem dizer quais são os objetos cor de rosa nessa cena? A estrela no mar! O polvo! E o coral! Hum! Isso mesmo! Achamos todos os objetos cor de rosa! E que podemos pintar essa da cor rosa! Do pirulito! Plim! Podemos pintar o gudal doce! Plim! Do porquinho! Plim! O sapatinho de bailarina! Plim! É hora de brincar com as cores! Plim! Vamos adivinhar em qual cor do Tinho está pensando? Isso é a cor do sol! É a cor da banana! E por último, é a cor do cabelo da Aninha! Então, qual será a cor misteriosa? É o amarelo! Muito bem! Bom trabalho! Você saberia dizer quais são os objetos amarelos nessa cena? O livro! O relágio! E o lápis! Isso mesmo! Achamos todos os objetos amarelos! E que podemos pintar antes da cor amarela! A chama no ovo! Plim! Podemos pintar uma flor! Plim! Uma borboleta! Plim! Um parto de borracha! Plim! Plim! É hora de brincar com as cores! Vamos adivinhar em qual cor do Tinho está pensando? Isso é a cor da grama! Também é a cor do limão! E por último, é a cor do camiseta do Pepinho! Então, qual será a cor misteriosa? É o verde! Muito bem! Muito bem! Bom trabalho! Você saberia dizer quais são os objetos verdes nessa cena? Um soldadinho! Um trem! Hum! 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 E o tambor! Hum! Isso mesmo! Achamos todos os objetos verdes! E que podemos pintar só do cor verde! Um brócolis! Um brócolis! Plim! Podemos pintar o sapo! Plim! O pepino! Plim! O pepino! Plim! O papagaio! Plim! Isso vai ser tão bonito e colorido, uma dessas cores, então deixe seu botão de direção está abaixo, não esqueça de se esconder, tirar o vídeo, se inscrever no nosso canal para te gerar a sininha, abaixo do canal, de 200 ninho, paníveis para tablets e smartphones. Até a próxima! Tchau!